Fala povo! Frutinha é sempre bom pra gente dar pro nosso pet, né gente? Afinal, elas são fontes de muitos nutrientes importantes pra eles. Então, eu fiz aqui uma listinha com as melhores frutas pra você dar pro seu pet. São frutas super fáceis de achar, que tem na maioria dos lugares do Brasil e todas as épocas do ano. Então não tem aquele problema assim, Ai meu Deus, não vou conseguir achar, não vou conseguir dar pro pet. Vai sim! E bota frutinha, gente, na vida deles, porque faz muito bem. Banana, maçã, manga, pera, melancia, kiwi e laranja. Então, gente, fica aí com essas dicas. Taca ele fruto nessas bichos, gente, que é pra ficar nutrido.